Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. Todo fumante já pensou alguma vez em parar de fumar? Sem mais atrasos ou postergações, tome agora mesmo uma decisão em favor de sua saúde. Aprenda como deixar de fumar com sabedoria. Você está vendo a capa do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, de minha autoria. Este livro está já na quinta edição, revista e ampliada. É um grande sucesso. Esta obra também traz pesquisas científicas que afirmam que a brócolis pode diminuir os danos aos pulmões dos fumantes. Inclusive, talvez ajudando os pacientes que apresentam enfisema ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E o melhor, faça o download grátis desta obra em PDF agora mesmo no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Ali no meu site você encontrará um link para a página específica do livro E na página específica do livro você encontrará um link para fazer o download gratuito em PDF Sem precisar preencher cadastro, sem nenhuma burocracia Basta clicar no link específico e você já faz o download na hora da obra em formato PDF Para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, tá certo? Este livro também é vendido no formato papel ou brochura, né? Nas melhores livrarias, como Livraria Cultura, Livraria Saraiva, na Kobo Se você estiver fora do Brasil, provavelmente você talvez consiga comprar na Kobo www.kobo.com E este livro também é vendido aqui no Brasil na editora do livro, na Alprint Editora www.allprinteditora.com.br E mais, esta obra também é vendido a um preço muito acessível Em formato e-book, livro digital Onde você pode ler o livro diretamente no seu celular do tipo smartphone, tablet ou computador Notebook, desktop Ela está sendo vendida neste mês de fevereiro de 2016 Ao preço de apenas 0,96 centavos As livrarias que oferecem esta venda deste e-book Normalmente, quando você consegue concretizar a compra com sucesso Normalmente, você já consegue fazer o download na hora, após a compra Varia de livraria para livraria, mas normalmente é assim, tá certo? Então, também temos a obra disponível para você aí Em formato digital e-book E aqui estão algumas livrarias que vendem meu livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Em formato digital e-book ou em formato papel Na Livraria Cultura, site www.livrariacultura.com.br Também na Livraria Saraiva, www.saraiva.com.br E também na Kobo, www.kobo.com Lembrando que na Kobo, se você estiver fora do Brasil Provavelmente você consiga comprar o livro na Kobo Livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro De minha autoria, Nilson Antônio Brenna Muito obrigado por sua atenção Obrigado Obrigado